Beleza galera, aqui é o Infame de Macfusica, mais um vídeo no canal! Bom galera, quero ensinar pra vocês hoje aí uma coisa diferenciada, né? É... como você calcular aí quantas horas você fica por dia? É... bom, aqui o Rukwai te dá já, né? A data que você nasceu, aí criou o seu personagem, né? Pra você pegar... você consegue acessar esses dados aqui de qualquer pessoas. Qualquer pessoa que você clicar no nome aí, né? Você consegue. Pra você pegar e ter esse dado aqui, ó... Se necessário, eu vou só... a sua conta que você consegue. Vai clicar aqui, ó... Private... Clica não, né? Você vai descer aqui, vai clicar aqui, ó, primeiro. Vai logar, depois que você logar, você vai em... Charakter aqui, ele vai aparecer essa aba, você desce, vem aqui, ó... Vai ter o Private Information. Aqui você vai conseguir o tempo que você ficou jogando, desde que você nasceu. Aí que criou a sua conta. Bom, o tempo que eu joguei é esse. Eu nasci dia 18... Do... Dead... Não, do 12, 2016. Então vamos lá. Vamos botar lá. Bom, o tempo que eu fiquei jogando é esse. Eu... Tô... Jogo... É... Criar a conta dia 18... Do 12. Hoje... É dia... 3 do 8. 0, 3... Do 8. Bom... Como é que eu vou fazer essa conta aqui? É uma conta de dividir normal. Você... Só pegar aqui. Como não completou o mês ainda, né? Tá com a... O dia menor... Do que o dia que eu nasci, então... Eu vou ter aqui... Daqui pra cá é 15 dias, né? Vamos botar lá. 15. Tá faltando 15 dias pra dar mais um mês, né? E aqui... É... 7. 0, 7. Vamos lá. Aqui... É... Opa. Eu tô com... Eu tenho 7 meses e 15 dias jogados, né? No fim das contas. Então... Vamos lá. 7 meses... É 7. É 7. Vezes 30. Que daí... Dá... 210. Aqui é 30 dias, né? Um mês, 30 dias. E mais... Os 15. Que eu peguei... Que não completou o mês ainda. Que não dá 225. Eu jogo há 225 dias. Você tem que fazer esse cálculo aí. Pra descobrir quanto dia você tem. Jogando. Tem que saber o dia... Quantidade de dias que você... Que você jogou pra você fazer esse cálculo. Senão não tem como. Já que você tá querendo saber quanto tempo que você joga por dia. Né? É... Então... Eu vou fazer um cálculo a mais aqui. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Mas... É... Aqui. Se eu jogasse 24 horas, né? 24 vezes... É... 225. Vai dar... Deixa eu ver aqui. 24 vezes 225. 5.000... 5.400 horas. Mas como eu... Não sou um robô ainda. Eu só joguei... 3.661. Eu e meu irmão, né? Porque eu sozinho conseguiria jogar isso tanto não. No máximo a metade. Então... É... Vamos lá. Aqui... 330... 61... Dividido por 225. Tem que ser nessa ordem. Tem que ser nessa ordem. Não pode ser 225. Senão vai ficar errado. 225 primeiro. Se eu botar aqui 225 primeiro, ó. Vai ficar um número... 0,00... Não sei o que lá. Trezentos... Trembido. Botar aqui vai ficar 0,6... E tipo... Você não quer saber isso aí. Que eu também não sei nem... Ao que que esse número refere aí, né? Eu acho que... É só um número aleatório. Bom... 3... 661... Que é a quantidade de horas que eu joguei desde o tempo que meu boneco nasceu. Dividido por 225. Que é a quantidade de dias que eu joguei desde o tempo que eu comecei a jogar. Deu 16,27. Isso aqui é a quantidade em horas, né? Ou seja, eu jogue 16... Tem 16... Uma média de 16 horas... 0,2... 0,2... 0,2... 0,2... 0,2... Seria uns 20 minutos, né? Mais ou menos... 20 minutos... 0,2... É... Mais ou menos... Uns 12 minutos, talvez. Deve ser uns 12 minutos isso aqui. 12 minutos. É... Basicamente isso. Que eu ia ensinar pra vocês. Você pode clicar na sua... No seu chá também, na sua conta. Pra você saber quanto tempo você joga por dia. É... Agradeço pra quem assistiu. É... Dá aquele like. Se inscreve aí se você não for inscrito. E... É nóis aí. Falou!